Eu, Matan, foi muito bom ter você aqui participando do nosso seminário. Você também participou hoje de manhã, quando a gente fez aquele abreviado sobre pessoas compartilhando Jesus e saindo para as ruas, né? Você pode contar alguma coisa para a gente? Como foi essa sua experiência? Sim, claro. Foi muito impactante essa experiência de estar fazendo essas visitas, né? Abordando as pessoas para evangelizar. Que muitas vezes a gente fica preocupado se a gente vai ser aceito nos lares. A gente fica com receio. E como o pastor colocou muito bem em um momento que a gente estava preocupado com o horário. Já era um horário de almoço ou está chovendo. E ele disse que não tem hora para evangelizar. E realmente o senhor confirmou que nós saímos e tinham pessoas dispostas a ouvir o evangelho. Mesmo fazendo as suas atividades no horário que elas fazem. Elas largaram e estavam cedendo para ouvir o senhor Jesus. Mesmo com a chuva. Mesmo quando chove tem gente precisando do senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Matan. Deus abençoe. Obrigado.